Vou focar bem aqui pra vocês. Bem conhecido, né, gente? Então, e o que tem brinco de farmácia? Vamos conversar aqui. Esses brincos, o material dele é em ácido cirúrgico, tá? Material excelente, tem bastante críticas quanto ao ácido cirúrgico. Quando se compara ao titânio, tá, gente? Porque o titânio, sem dúvida, é um material de piercing bem melhor, tá? Por dificilmente causar alergias, é um metal mais leve, tem uma cicatrização mais rápida, mais fácil do piercing e titânio, tá? Mas o ácido cirúrgico é excelente também, tá? Então, assim, sinceramente, não concordo muito com as críticas, né, que o ácido cirúrgico tem. Então, gente, uma inscrita perguntou pra mim no canal se... Aliás, perguntou pra mim no canal qual é o catéter adequado que se encaixa com o tamanho aqui desse brinco de farmácia. E ele tem... Peraí, gente, deixa eu ajeitar a tarraxinha aqui, que ela tá meio de lado. Sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, gente. Perguntem, tá? Dúvidas, fiquem à vontade. Encaixando aqui esse brinco na tarraxa. Brinco de farmácia em ácido cirúrgico. Uma inscrita do canal perguntou qual é o catéter que é adequado que se encaixa com esses brincos de farmácia. Aqui há... O topo aqui da joia desses brincos de farmácia tem maiorzinho, menorzinho, tem diversos tamanhos. Mas, geralmente, aqui a haste, a haste, geralmente, é da mesma espessura, tá, gente? Então, respondendo a dúvida da inscrita, o catéter de tamanho 18, tá? A cor verde. Esse é o catéter que se encaixa nesses brincos de farmácia. Mas, assim, gente, mesmo que... Eu não indico, tá, gente? Por que que eu não indico brincos de farmácia? Não é questão de brincos de farmácia. Você é comprada em farmácia e tal, mesmo porque você vai ter uma nota fiscal, vai ter uma garantia lá da sua joia. Por conta disso aqui, gente. Olha isso, essa tarraxa aqui. E essa pontinha. Olha isso, gente. Tá? Porque daí vai encaixar aqui na tarraxa, na aplicação, né? Na sua orelha. E essa pontinha. Deixa eu focar bem pra vocês aqui, mas vocês conhecem, né? Esses brincos de farmácia que são bem conhecidos. Então, essa pontinha aqui é bem complicado, tá? Porque a tarraxinha, ela é pra ser encaixada e essa pontinha fica dentro dessa tarraxa. Mas isso aqui numa criança é bem complicado, né, gente? Pode causar ferimento. Aliás, não só em criança, né? Em adultos também. Então, temos as opções aqui, né? O brinco que eu tô mostrando pra vocês aqui. Também aço cirúrgico. Tem essa opção aqui. Tá vendo atrás aqui dessa joia? Tem essa chapinha. Tá, gente? Então, entenderam a comparação que eu fiz? Não é questão do brinco da farmácia onde é cobrado o brinco e sim o formato, tá? Esse aqui eu acho muito complicado, tanto que eu já usei, tá? Não vou falar pra vocês que não usei, né? Essa tarraxinha tá ficando de lado aqui, gente. Mas vocês estão entendendo, né? Qual a questão aqui. O brinco de farmácia tem a pontinha. Bem complicado, né? Pra as crianças usarem. Pra adultos também. Já esse brinco aqui, que é igual o que eu mostrei pra vocês ali. A parte de trás. É essa chapinha aqui. Então, isso aqui, de maneira alguma, vai causar algum tipo de ferimento atrás da orelha. Ou algum desconforto, tá, gente? Eu vou pegar pra vocês aqui o cateter. Eu vou abrir e vou encaixar ali o brinco, tá? Pra responder a escrita do canal que perguntou.